Fala galera, faço um recado pra vocês aqui. Muita gente tá tendo dúvida nas inscrições do concurso na Polícia Militar de Alagoas. Eu fiz um vídeo explicativo como fazer a inscrição, tá certo? Só que tem um detalhe. Qualquer tipo de informação que seja além da inscrição, como por exemplo professor, eu sou doador de sangue, como é que eu faço? Eu tô desempregado. Galera, o procedimento tá no edital. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm que mandar ou ligar ou mandar um e-mail pra Banca CESP. Por quê? Nós não somos habilitados pra passar esse tipo de informação. Eu não vou passar nenhum tipo de informação aqui que possa ser errada e prejudicar o candidato. Jamais eu farei isso. Então, a inscrição trivial eu vou fazer aqui pra vocês. Mas qualquer dúvida, doador de sangue, esses pormenores, vocês têm que mandar e-mail pra Banca CESP. Vou deixar aqui o contato da Banca CESP pra vocês, tá certo? Outra dúvida que tá sendo muito questionada em relação ao boleto. Primeiro, você faz sua inscrição. A CESP tá lá explicando. Você faz sua inscrição. A sua inscrição vai ser validada pela CESP. Após a validação da sua inscrição, aí sim, a banca vai mandar um boleto pra você. Certo? Então, aguardem que o boleto ainda não foi disponibilizado. Geralmente, demora. Geralmente, o boleto demora um pouco. Caso o boleto demore mais tempo que o necessário, sei lá, dure cinco dias, quatro, cinco dias aí, ou demora um tempo que você não ache razoável, mesma coisa. Eu mandei o telefone aqui, vou mandar novamente. Aí você liga pra Banca CESP e pergunta por que o seu boleto tá atrasando, tá demorando. Mas os boletos não foram emitidos ainda, tá certo? Eles vão validar pra depois mandar o boleto pra vocês. Beleza, galera? Tranquilidade? Pronto, galera. Vou ensinar a vocês aqui. É muito fácil fazer a inscrição na Banca CESP, certo? Primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que fazer seus dados cadastrados. Aqui, página inicial, você vai ter que se cadastrar. Tem aqui embaixo o nomezinho não tem um cadastro, tá certo? Logo aqui embaixo, você vai ver. Não tem um cadastro. Depois, você coloca seu CPF e senha, aí você continua, beleza? Colocou entrar, pronto. Logo em seguida, você vai colocar aqui os seus, você vai conferir os seus dados, certo? Confere seus dados, cadastrais, nome, tudo direitinho. Depois que você confirmar, leia tudo. Atenção aqui. Leia tudo que tiver, você leia. Quando você finalizar, você vai ver aqui. Meus dados estão corretos. E você clica sim. Só isso, clicou sim. Logo em seguida, arrepeça a tela. Essa tela aqui, são os concursos que estão disponíveis. E você vem aqui no 1, 2, 3 e vê lá. Polícia Militar de Alagoas. Clicou, inscreve-se. Pronto. Agora você vai para a questão da foto, certo? Uma questão muito polêmica, a questão da foto. Você vai ter que procurar uma foto sua, a melhor resolução que tiver e você vai fazer um recorte dessa foto. Ou, se você quiser, você pode tirar na hora. A sua direita aqui, você vai perceber o problema que deu. A sua imagem está embaçada. Qualquer tipo de problema, ele vai mostrar aqui à direita. Beleza? Pronto. Aí você vai aqui, olha o que é necessário para a foto. Ele vai dizer quais são os problemas possíveis, certo? Leia tudo. Por que eu enviei a minha fotografia? Leia. Clique em selecionar arquivo. E você vai procurar no seu computador o arquivo que você tem. Eu achei aqui o arquivo. Peguei essa foto aqui. Vou configurar aqui o meu rosto. Dei uma aumentada aqui. Vocês estão percebendo? Dei uma ampliada. Selecionei. Pronto. Já autorizou. Fotografia validada. Prossegui. Pronto. Clicou prosseguir. Viu a foto lá. Achou lá bonita. Escolhe o local de prova. Marcel ou Arapiraca. Depende do seu local. Confere o dado de nascimento e prosseguir. Vamos embora. Nível médio. Qual é o cargo que você vai fazer? Oficial combatente ou soldado combatente? 99% da galera do HTTIM vai fazer cargo de soldado. Cargo número 2. Clicou lá na bolinha. Olha lá a bolinha. E depois clica prosseguir. Beleza. Próxima pergunta. Atendimento especial. Você tem atendimento especial? Você tem alguma dificuldade visual? Alguma dificuldade de locomoção? Se você não tiver, coloque não necessite de atendimento. Certo? Tenho certeza que 99% das pessoas não precisam. Se você precisar, é um caso à parte. Então clique no primeiro. Você não necessita de atendimento especial. Clicou na bolinha lá e depois prosseguir. Tá certo? Pronto. Agora vamos nessa parte aqui. Vocês vão clicar no boleto bancário. Tá certo? Clica no boleto bancário. Galera, repitam. Olha a informação importante. Se você tiver condições de pagar os R$ 95,00, pague. Por quê? Desempregado, carente, doador e trabalhador que recebe até um salário mínimo vai ter que provar. Vai ter os requisitos pra você provar. Então vai ser necessário você enviar documentação pra banca examinador. Então se você puder pagar, pague. Se você tiver nos outros requisitos, faça. Lembrando, todos esses requisitos aqui, desempregado, carente, doador de sangue, trabalhador, leia no edital. O edital vai explicar a vocês pormenorizadamente o que você vai precisar. Tudo que você vai precisar. Qualquer dúvida, galera, ligue pra banca CESP. Tá certo? Eu vou disponibilizar aqui na tela, na edição. Vou colocar aqui o número da banca. Qualquer problema que der, ligue pra lá. Professor, você pode me ajudar. Eu não tenho como ajudar você, porque são situações específicas. Eu não tenho como ajudar vocês, porque é muito específico. Um vai dar problema na foto, o outro vai dar problema no documento do sangue que não tá certo, o outro vai ter que demonstrar que tá desempregado. Então isso vocês vão ter que fazer. Tá certo? Então, quem puder pagar, pague. Se não for o jeito, aí você vai na possibilidade 1, 2, 3 ou 4. Beleza? Então, quem puder, clica no boleto e pagar. Certo? Clica no boleto. Logo em seguida, você clica na opção gerar boleto e prosseguir. Pronto. Aqui você vai ver, confira os seus dados de inscrição. Aqui estão meus dados, por isso que eu coloquei preto. Confira direitinho. Aqui embaixo, olha lá, o primeiro. Leia, leiam tudo. Clique aqui, de acordo. Certo? Leia tudinho. Depois, leia o próximo, de acordo também. Leiam. E aqui vocês vão dizer onde foi que você soube que o concurso tá rolando. Qual foi o local de comunicação que você colocou? Eu coloquei aqui de brincadeira, né? Eu cliquei aqui, cartaz. Porra nenhuma, né? Ninguém descobriu que o cartaz. Todo mundo, praticamente, copia na internet, né? Então, cliquei em cartaz aqui, só pra brincar com vocês. Não tem nenhum cartaz aqui em PNED falando disso. Brincadeira minha. E logo em seguida, você clica em concluir. Pronto. Aguarde. Aguardando. Ele tá gerando aqui. Certo? Vai gerar a minha inscrição. Beleza. Pronto. Tô escrito. Professor, cadê o meu boleto? Leiam aqui. Seu candidato, por questão de segurança, a SESP vai analisar os meus dados. Depois que ela analisar os meus dados, aí sim ela vai mandar o boleto pra gente. Professor, quando é que vai chegar esse boleto? Tenham paciência. Pode demorar um, dois, três, quatro dias. Se passar muitos dias e você não receber, três ou quatro dias você não receber, simples. Vou colocar aqui o contato novamente na edição da Banca SESP. E vocês mandem o e-mail pra ela. Não se preocupe que nos grupos você vai perceber. Já chegou o boleto. Se a galera falar nos grupos que recebeu o boleto e você não recebeu, aí sim você entra em contato com a banca. Tranquilo? Beleza. Só isso. Acabou-se. Não tem mistério nenhum. E aqui, página de acompanhamento. Clica na página de acompanhamento e fica aguardando aqui a sua movimentação. Se foi boleto, aguarde o boleto. Se você fez um pedido especial, aguarde a movimentação do pedido especial. Beleza? Boa sorte a todos. Mas lembrando, fiz a inscrição da modalidade boleto. Se você fez doador de sangue, desempregado, você vai ter que ler o edital. E qualquer problema, entre em contato com a Banca SESP. Beleza? Não adianta mandar pra mim porque eu não vou passar informações fidedignas. Porque tem muitas informações que são detalhadas de cada candidato. Beleza? Só outra coisa pra finalizar. Quem for aluno HD Team, se inscreva urgente. Tá certo? Abrir a inscrição, já faça logo. Por quê, galera? Qualquer probleminha que der, você tem tempo de resolver. Imagina, tem alguma documentação aí que esteja pendente. Você tem tempo de resolver. Não deixe pra última hora. Então, você, que é aluno no HD Team, tem aqui nossas notícias, nossas informações exclusivas. Faça a inscrição no concurso hoje. Já era pra ter feito há muito tempo. Faça a inscrição o mais rápido possível. Porque, repito, qualquer probleminha que der, você tem tempo de ligar pro Banca SESP, perguntar o que aconteceu. Se for algum documento seu que tá atrasado, algum documento seu que tá com problema, não tem tempo de resolver. Então, faça a inscrição hoje. Entre lá no site da Banca SESP e faça a inscrição. Beleza? Tamo aqui pra ajudar vocês. Valeu!